E é verdade que até o profeta Ezequiel, quando Deus falava com ele, pedia para ele, filho do homem, chamava ele como filho do homem. Já vamos falar sobre isso? Ele tinha que se pôr em pé, para poder ouvir a palavra de Deus. Lemos com a guia e a revelação e a ajuda do Espírito Santo. Amém. A visão de um vale de ossos secos, diz o título da palavra. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou a um espírito, levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Amém. Só até aqui, irmãos. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Aleluia. Novado seja o teu nome. Irmãos, Essa passagem é uma passagem também, como entre todas, muito bonita, emblemática até. Sabemos que o profeta Ezequiel é de uma família sacerdotal, ele, porém, a palavra que eu entendo, irmãos, que eu costumo ler bastante, é, e nenhuma parte da escritura diz que ele cumpriu o que foi, já vinha através da família dele ser sacerdote. Não. Nenhuma parte da escritura diz que Ezequiel fez um trabalho como sacerdote. Não. Ele foi exilado pelos estudos que às vezes temos, com 25 anos, mais ou menos, ele foi exilado de Jerusalém até Babilônia, irmãos. Na época, rei Nabucodonosor, 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 é isso. Ele destruiu Jerusalém, levou cativo o povo de Jerusalém, e levou junto alguns artesãos, enfim, todo homem e mulher que tinha algum conhecimento humano, alguma sabedoria, artesãos, enfim, eles levavam cativo de certo para aproveitar como escravo e ter alguma sabedoria para fortificar naquela época o povo que eles levaram. irmãos, sabemos que com a idade mais ou menos 25 anos, Ezequiel foi levado cativo e ele ficou junto ao rio Quebar, rio Quebar, ele ficou ali próximo, irmãos, exilado durante mais ou menos cinco anos, mais ou menos cinco anos, a palavra, como nós fazemos algumas leituras entendemos um pouco, mais ou menos cinco anos, e a sua esposa, ele era casado, a sua esposa veio a falecer repentinamente, mas o senhor tinha dito a Ezequiel que não fizesse nenhum ato fúnebre a ela, nada, porque mais para frente, se os irmãos puderem ler a continuação do livro de Ezequiel, vai dizer por que que o senhor não deixou Ezequiel fazer nenhum ato fúnebre à esposa, e depois mais para frente o povo de Israel seria, irmãos, eu peço que continue lendo para nós não aumentar muito a escritura, mas enfim, na idade de trinta anos, mais ou menos, o senhor fez um chamado a Ezequiel para ser profeta, profeta, certos de que, irmão, Ezequiel ele seguia muito a lei judaica, judaísmo, e tinha muito Deus no coração, era um homem muito fiel, temente a Deus, e Deus usava muito, desde o primeiro capítulo aqui de Ezequiel, nós vemos quantas profecias Deus fazia através de Ezequiel, e uma delas é a que acabamos de ler agora, Ezequiel 37, sobre a visão do vale de ossos secos, irmãos, Deus deu essa visão para Ezequiel, simbolizando a terra de Jerusalém totalmente destruída pela mão do homem, totalmente destruída por Babilônia, e que depois essa visão só foi cumprida com a vinda de Jesus Cristo na face da terra, então essa visão que Deus deu a Ezequiel sobre o vale dos ossos secos e depois com a pele, os ossos, enfim, os nervos se formando, o espírito, que foi uma revelação, traduzindo depois quando Jesus Cristo veio para esta terra que essa revelação se cumpriu, irmãos. E estava Ezequiel num vale aliás ele estava Ezequiel e veio sobre ele a mão do Senhor e o Senhor levou ele em espírito e pôs ele no meio de um vale num vale um abismo pôs ele lá em espírito em revelação e viu que o vale estava cheio de ossos secos por certo quando nós vemos alguém deve ter o privilégio na internet tem muito isso secos por certo mal cheirosos quebrados sem as partes misturado num canto para o outro todo desconfortado e o Senhor fez ele andar ao redor dele e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos e me disse filho do homem explicar esse pedacinho filho do homem Deus se dirigia a ele como filho do homem significa ser humano se dirigia ele como ser humano tratando como humano me disse filho do homem poderão viver estes ossos e eu disse Senhor Jeová tu o sabes é uma confirmação sim senhor tu podes tudo glória a Deus aleluia glória a Deus irmãos se nós temos uma certeza viva no nosso coração sendo filhos de Deus filhos do Deus altíssimo quando nós ouvimos uma palavra você crê creio senhor você tem certeza que você quer quero senhor é isso que você almeja sim senhor então vem a promessa para você agora você terá das minhas mãos o que você pediu amém senhor eu creio eu creio senhor que tu me atenderás por que? nós somos filhos de um Deus altíssimo um filho de um Deus cheio de sabedoria que me criou que te criou que nos colocou aqui para servir a ele em espírito e em verdade então para começar essa palavra tenha certeza de uma coisa quando Deus fala contigo diga amém senhor eu creio como que as coisas podem não funcionar se você falar não creio creio senhor eu creio na tua palavra eu acredito na tua palavra eu sei que tu podes tudo senhor eu creio que na minha vida pode acontecer sim senhor e vai acontecer glória ao teu nome senhor então profetiza está aqui no quarto capítulo no quarto versículo então profetiza sobre esses oscos e disse osso seco ouvi a palavra do senhor glória ao senhor ele tinha certeza que se ele profetizasse porque Cristo estava nele ele acreditava na palavra ele acreditava em Deus ele sabia que Deus usava dele então eu creio senhor osso seco vai ter carne em você vai ter sangue vai ter membro você vai andar você vai levantar vai acontecer porque Cristo vive em mim Cristo mandou eu dizer para você que você vai andar vocês vão se juntar está tudo misturado não tem problema vai juntar vai crescer vai frutificar vai prosperar glória ao senhor ele tinha certeza nele não tinha certeza em Jesus Cristo em Deus tinha certeza em Deus que Deus através da sua profecia iria cumprir é isso que nós precisamos ter a certeza que Deus está conosco e se nós falarmos eu creio senhor vai acontecer então profetiza agora para tua casa profetiza para tudo na tua vida profetiza na tua vida senhor eu profetizo sobre a minha vida que eu vou vencer que as portas vai se abrir que o meu filho vai voltar para casa que eu vou ser feliz no casamento que essa enfermidade vai embora que eu vou glorificar o teu nome que eu vou aprender a tocar que amanhã eu vou bater na porta e ela vai se abrir que eu vou lá amanhã visitar o doente e vou tocar na mão dele e falar sai a enfermidade em nome do senhor Jesus e o senhor vai arrancar com raiz e tudo porque nós temos um Cristo vivo no nosso coração e a certeza que Deus está entre nós glória ao senhor temos que ter essa certeza irmãos se não não adianta nós caminhamos caminhamos ouvimos palavra ligamos o celular ou entramos na internet vimos uma pregação que coisa linda maravilhosa mas nós não temos certeza daqui a pouco está lá reclamando de novo com a cabeça baixa preocupado com o dia de amanhã o que adianta põe agora Jesus Cristo dentro do seu coração encaixa a palavra dentro do seu ser viva por ela viva pela palavra acredite que só tem um Deus para fazer cumprir na tua vida profetiza para você mesmo amanhã ou agora eu vou ser um homem e uma mulher de Deus profetiza para você para tua casa agora contenda saia para fora da minha casa em nome do senhor Jesus espírito de bebida sai da minha casa em nome do senhor Jesus espírito de vício de droga seja o que for sai da minha casa em nome do senhor Jesus creia tão somente creia e Deus cumprirá a palavra enviada por Deus através da tua boca mas precisa de uma coisa santidade santificação se santifica busca o senhor irmãos profeta Ezequias acha que tudo isso todas essas visões que Deus deu para ele foi de qualquer maneira não foi não foi perdeu a esposa muito novo foi proibido por Deus de fazer qualquer ato fúnebre para ela foi deportado como escravo foi levado cativo viveram junto de um rio vai saber que situação que vivia ele recebia os anciões lá e profetizava para os anciões viviam pessoas buscando coisas nele como vivia esse homem de qualquer maneira não não vivia de qualquer maneira era um homem santificado porque que nós às vezes pensamos assim senhor eu vejo tanta gente corro atrás de um corro atrás do outro escuta a palavra de um escuta a palavra de outro vai para um canto vai para o outro e consulta não sei quem consulta mais não sei quem está em você o dom está em nós o dom só tem um segredo o segredo é santificação o segredo é santificação desliga o telefone fecha o teu quarto faz uma oração faz que nem Daniel todo dia três vezes ao dia prostava o rosto no chão pedia para o senhor senhor eu quero ouvir a tua voz senhor fala comigo eu quero profetizar sobre a minha vida me mostra senhor quem sabe se você não fizer isso daí em pouco tempo quando você estiver dormindo vai sentir alguém tocar no seu ombro é um anjo do lado da tua cama dizendo no teu ouvido ei eu estou aqui você alcançou o reino da misericórdia eu vim dizer para você que as tuas preocupações serão sanadas que a tua preocupação amanhã não vai ter que aquela enfermidade que você está preocupado ela não existe amanhã você vai fazer um exame não tem nada você acredita que pode acontecer ainda hoje essa madrugada mas você precisa se você está em erro posta o teu joelho no chão e fala senhor me perdoa eu quero ser alcançado senhor pela tua palavra pela tua misericórdia me perdoa senhor eu quero ter uma ligação contigo no reino da tua glória eu quero ser o profeta Ezequias me faz que nem ele senhor e o senhor pela sua misericórdia meu servo está mudado tem alguma coisa acontecendo com ele desce lá anjo mostra para ele de madrugada o que eu vou fazer na vida dele fala para ele se o gás está acabando que nem foi o curmão Henrique não tem comida no armário para ele ir lá agora fazer uma oração para mim profetizar sobre o armário que as coisas vão acontecer amanhã cedo quando ele levantar quem sabe que você está ouvindo essa live aí agora não deve estar acontecendo exatamente isso na tua vida precisando que você mesmo movimente as coisas e pare de esperar pelos outros glória ao senhor aleluia a libertação está em Cristo mas o canal é você glória ao senhor a libertação está na palavra mas quem precisa buscar é você glória ao senhor precisa do que? Deus descer aí e te dar um chacoalhão e falar acorda povo meu chegou a hora acorda estou a porta batendo e você não está abrindo glória ao teu nome eu preciso usar de você para de preocupar em busca aqui busca ali busca lá está em você a resposta está em você bata busca e o senhor vai fazer uma grande obra na tua vida glória ao senhor aleluia glória ao senhor louvado seja o teu nome senhor glória ao senhor irmãos certos de que a santificação limpa o homem a santificação purifica o ser humano a santificação traz luz para nós luz aonde não tem só existe treva a santificação faz a nossa face brilhar e Jesus Cristo lá dos céus olha para nós e fala pai estou aqui intercedendo pelo teu filho olha ele mudou comportamento é outro ele precisa de uma força na casa dele está tendo necessidade um desentendimento que ninguém entende a cada dia que passa a família está desencontrada não tem nada que acalme o marido nas bebedeiras nos bares da vida a esposa não faz mais a comida a esposa não limpa a casa porque ficou chateada com o marido os filhos se dispersaram a casa é só contenda mas tem uma coisa glória ao senhor aleluia tem alguém naquela casa que nos busca de dia de noite de madrugada isso é santificada o senhor da hora escuta Jesus Cristo intercedendo por nós por você por mim por você que está assistindo anjo desce lá agora dá uma passadinha lá com libertação sabe aquele monte de osso seco que está lá que não movimenta mais que é só contenda que é só confusão que é só desentendimento junta tudo dá um chacoalhão e fala eu estou aqui faz um movimento lá acontece o que acontecer anjo mas eu quero movimento naquela casa glória ao senhor aleluia quem sabe não chegou a tua vez de virar para o teu filho e falar para ele ei volta aqui Jesus Cristo tem um encontro contigo hoje se você sair por aquela porta mais uma vez vai acontecer isso e isso e isso e isso na tua vida mas tem uma coisa faça isso com responsabilidade faça isso com responsabilidade ora entrega a tua vida ao senhor quem sabe nas tuas mãos não será cravado agora profeta de Cristo quem sabe agora agora o anjo não passa na sua casa e derrama um azeite sobre a tua cabeça és uma profeta de Cristo és um profeta de Cristo glória ao senhor aleluia glória ao senhor louvado seja o teu nome aleluia não aguenta mais tanta prova a resposta está em você não aguenta mais o desemprego as preocupações a resposta está em você a resposta para os teus dias melhores está em você santificação joelho no chão mente ligada ao céu perdido perdão ao senhor tudo que você fez e que não agradou exila tua alma desliga do mundo se afasta das coisas erradas santifica tua boca santifica as tuas mãos e que os teus pés só sirva para ir à minha casa e que o teu joelho só sirva para orar para me buscar para se santificar para cada dia ficar melhor na minha presença eu vou abençoar a tua família glória ao teu nome senhor aquela porta que você precisa abrir aquele espaço que você precisa conquistar aquele emprego que você tanto deseja é os teus estudos glória ao seu nome é o teu casamento seja o que for está nas tuas mãos só depende de você santificação pronuncia para você mesmo eu vou vencer em nome do senhor jesus eu vou conseguir em nome do senhor jesus primeiro jesus cristo na nossa vida primeiro deus do nosso coração pai filho e espírito santo com esses três não tem fome que nos segure não tem armário vazio que nos faça falar mal da palavra reclamar dos nossos dias com esses três na nossa vida não tem dificuldade financeira não tem porta fechada não tem problemas da família não tem problemas no casamento não tem problemas com enfermidade sabe por que jesus cristo é o bálsamo consolador glória ao teu nome se eu estou sofrendo se eu estou doente se eu estou com dor glória a deus se eu estou desempregado passando por necessidade passando vergonha glória a deus e deus me justificará glória ao senhor se eu recebi a porta na cara fechou não quero mais aqui pega tuas coisas e vai embora olha pra você e profetiza tenho deus na minha vida eu tenho jesus cristo no meu coração então eu tenho tudo glória ao senhor se eu fui lá e o médico me deu o resultado de um exame que não foi satisfatório pra mim eu vou ler é óbvio que eu vou me entristecer mas vou falar assim senhor está entregue nas tuas mãos senhor toma conta eu crente e profetizo enfermidade você vai ser retirada do meu corpo em nome do senhor jesus e se for pra me levar a morte amém porque eu vou de alma lavada eu sirvo um deus vivo porque chegou a minha hora foi permissão de deus na minha vida amém senhor só me acolhe nos teus braços é assim que se diz ezequiel um grande exemplo como profeta eu posso ser sou você também pode ser e é está sobre as tuas mãos e as nossas mãos glória ao senhor glória ao senhor será que no teu coração agora tem esse desejo de servir a deus em espírito e em verdade te pergunto a deus será que no seu coração agora você está disponível em abrir ele e tirar nas tuas mãos e falar senhor o meu coração é teu glória ao senhor será que agora neste momento você pode dizer no íntimo da tua alma mesmo cansado mesmo cansada atribulado atribulada passou por um dia difícil você tem coragem agora de falar para o senhor senhor entra aqui dentro do meu coração faça morada na minha vida eu tenho coragem senhor faça morada na minha vida eu estou aqui disposto a te servir por tudo que vier sobre a minha vida eu estou aqui senhor não nego o seu nome por nada glória ao teu nome fala agora dentro da tua casa eu estou aqui senhor não nego o seu nome por nada eu te amo senhor jesus entra no meu coração fala na minha boca e encha do teu espírito para que eu possa ter na minha boca palavras de vida eterna para minha família para mim para o meu vizinho no meu trabalho na rua para o guarda que me parar amanhã e eu estiver irregular e falar para ele tá bom onde eu assino eu estou errado está aqui pronto guarda lá dentro e o senhor jesus está lá se agradando você assumiu estou errado glória ao senhor aleluia 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 o senhor glória ao teu nome glória ao teu nome então passa agora um conserto com Deus estou pronto senhor me sinto pronta me sinto pronto me usa quero ser um profeta da minha vida quero senhor vencer no teu nome eu creio que vencerei tudo as hostes da maldade e amanhã quando eu me levantar e aquela perturbação vier sobre a minha vida que eu possa pôr os pés no chão encarar o dia estou pronto vou vencer em nome do senhor jesus não importa o que venha sobre a minha vida eu estou pronto espírito mundano sai da minha frente espírito de bebedeira sai da minha frente espírito de droga saia da minha frente estou pronto para te servir glória ao teu nome senhor e o senhor se agradará de você agradará de você e falará é agora desce lá reveste ele derrama sobre ele os meus dons derrama sobre ele o dom da profecia de profetizar sobre a tua própria vida derrama sobre ele um capacete e uma espada e uma coraça e faça dele um soldado faça dele agora um guerreiro firme forte e nada o deterá glória ao senhor irmãos esta é a palavra esperamos agora que o senhor cumpra na minha vida e na tua vida glória ao senhor esta é a palavra que o senhor tem me mandado Deus seja louvado amém glória ao senhor bom